E a senhora sai da minha casa, porque senão eu vou chamar alguém pra não voltar a senhora pra fora. Oh, 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 né? O que é isso? Fica quietinha, fica quietinha. Você me encostou pra fora, só. Desgraçada, meu Deus do mal, fica desgraçada. Peste dos infernos, filha. Esse casamento não sai. Cade até. Não é isso? Eu vou matar, Tancinho. Eu vou matar, Tancinho. Eu chego de agora. Oi, Zabel. Cala a boca! Peste dos infernos! Filha de uma mãe pirada, débil mental. Eu falo assim da minha mãe! Fora do meu quarto! Feliz! Vem, matassana! Canastrona! Faca! Faca! Como assim? Uma coisa! Olha o que eu faço com quem gosta de mim. Olha o que eu faço, ó! É que esse seu lindo rostinho agora só vai ser lembrado em fotos, porque eu vou acabar com ele! Sua senhora! Sua louca! Você quer parar com isso? Só que você vai ter que me pedir. Mas depois eu soube, eu soube encorajá-lo. É, delinquente. Eu tô na minha opinião, hein? Teu sangue de barata. Nojo do senhor, inclusive, no latim. Vantagista é você! Não vai ser acerto de nada que isso, preta! Porra, que é isso? Caloca! Aquela, tipo criminosa, é você! Segura aquela morte que não sai lá! Escuta aqui, o sué de resumo! O quê? De gol de rabo preso, costuma ser mais bonzinho, viu, Estevam? Incompetente! Não facilita, Leona! Não facilita! Você precisa do meu amém pra continuar existindo, viu, Sub-Helen? Tenho muita garantia assim, porque senão eu não te devolvo um centavo, tá? Porra! De velha! Pode passar, Tia! Porra, soltão! Toma, o que você merece! A filha é sua, você devia ter uma melhor conta dela! Você também apanhou bastante sua... Se você tocar de novo no sentido, eu vou chamar a polícia! Idiota! Foi sem sal! É onde você vai filmar. Preciso te dar uma coisa. O quê? O que você tá fazendo aqui? Deixa o celular no papel do narco! Sua pistoleira! Mas antes, uma coisa que eu sempre fui doida pra fazer... Socorro, brava, ridícula! Não, a gente vai acabar com uma cilha! Eu vou te matar! Sua... Sua... Bandida! Solta! Para! Para, foi libertada! Ah, deixa a Lecilena acabar com a lei de ver se... Cara, isso é... Minha lindinha! Isso é o que a senhora diz. Eu vou provar pro meu pai... Deixa a boca! Que isso se mexe, eu já falo isso! Paga, pula, cara de pau! Não tem vergonha de sair de olho roxo, não? Ah, cara, eu tô só louca! Ah! Copra! Pena nota! Vai, vai, vai! Mas dessa vez, você não vai conseguir! Para! Para! Para de mentir! Você nunca vai estar ouvindo... Você me entendeu? Nunca! Mas de uma coisa, você não vai escapar... Ah! Ah, meu Deus! Só com a minha saco! Não vai acontecer isso, meu amor! Vamos fazer alguma coisa que eu se mate! Não! Ah! Isso aqui é pra você seduzir o meu nome de maneira cabalha! Saia da minha frente, sua varapal. Dez, Bárbara. Polícia! Polícia! Só varapalista! Chega! Nada! Nada! Eu odeio a Amora Campana, que tal? Uma gordo, um idiota, uma burra. Nossa, para de letar essas mentiras a meu respeito. Oi, Amora Campana. O que? Então o que, Amora? Você foi mandando direção para a cabuna. Se alguma coisa acontecer... A cabuna não vai ser dele, vai ser minha. Fílica! Ares é menos uma vagabunda para acabar com a... Boca, que é minha filha! Você precisa se controlar! Minha mulher apanhada! Sua formiga atômica dos ingredos! Você é uma dissimulada. Não acredito mais numa palavra do que você diz. Para a minha revista, para a sua família. Não, mas aqui antes de ir eu precisava fazer uma coisa. Então sim, se for para vir com boda... Porque subir na vida, prejudicar o próprio irmão não é mérito nenhum, sou cachorra! Ligar não. Não vai ligar. Ligar sim. Não vai... Não vai ligar! Ah! Não! Nada! Não sou desgracinada! Para de uma vez! Você vai me avisar, sou desgracinada! 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 Você é fraca! Cala a boca! Fraca! Idiota! Eu acredito que você bateu em mim! Eu estou te devendo o truco. Eu deixei de ser otária! Cadê esse idiota? Você não vai crescer para cima de mim não, Vanessa! Vem que eu... Falsa! Sua cobra! Cobra! Espera! Ai! Vai que vai! Foda! Vem, filha! Vem, filha! Eu não sou sua queridinha! Eu sou aqui... É pelo juiz Vitório. Esse é pela Luna. Akira. E essa é pela minha. Pensei em fazer um chazinho. Você me acompanha? Não vale nada, Regina. Você está inventando que seu irmão mandou te matar! É a voz dele! Por que você não morreu? Desgracinada, caramba! Vai acabar, gente! Vai ser de novo! Vai acabar! Essa é uma louca que é me matar! Ah!